E aí galera, tranquilidade aí do Monstro Concursos, tá? Estamos aqui agora para apresentar a vocês o assunto sobre história de Pernambuco, né? Relacionado à prova da PM de Pernambuco. E a gente aqui vai tentar fazer alguns bisus com vocês, tá bom? Meu nome é Thiago, sou professor de história, tá? Como foi alertado. Aqui atrás, vocês vão observar aqui, tá? O Instagram, quem quiser seguir, né? Para trocar alguma ideia, falar alguma coisa, tirar até dúvidas mesmo, tá? E o nosso tema a gente vai começar com história colonial, referente justamente ao conceito do período pré-colonial, no caso. O período relacionado às tribos antigas que viviam na região de Pernambuco, né? Que vamos analisar também a questão da pintura do Pérsia, regiões que viviam tribos antigas, bem antes da chegada dos portugueses, tá? E fica de olho aqui, vem comigo, tá? E vai dar tudo certo, você vai ser o próximo aprovado da prova da Polícia Militar de Pernambuco, ok? Vamos lá. Seguindo aqui, vocês vão analisar agora o trecho de algum slide que eu mandei aqui para vocês. A gente vai analisar justamente as tribos que viviam nessa região, tá? As tribos que viviam nessa região, você pode analisar aqui do estado de Pernambuco, tá? Que eram povoados por algumas tribos. Em específico, você vai ter os caetés, tá? Aí, grifado para você. Os cariris e a tribo dos tabajaras. Os caetés, né? Para a região aqui, por exemplo, de Alagoas, ele é mais conhecido, né? E eles vão justamente ter uma extensão até a região de São Francisco. Porque era algo interessante que as tribos antigas, né? Eles viviam justamente nessas áreas próximas à água, né? No caso, regiões ribeirinhas. E isso proporcionava justamente uma melhor caça, né? Uma melhor alimentação. E isso eles foram encontrados até nessa questão aí da pré-história relacionada a algumas regiões aqui do Nordeste, dessas tribos. Alguns artefatos que foram encontrados. Por exemplo, os caetés, eles se utilizavam muito de peças, né? Para pesca e caças feitas de ossos, tá bom? E os caetés, eles também vão ser conhecidos pela ideia que eles eram antropófagos, né? Eles eram canibais, né? Praticavam esse ritual da antropofagia, né? Referente como se fosse uma religiosidade voltada a eles, tá bom? Então, você vai entender aqui, ó, que dentre outras etnias, cada um tinha sua língua, né? E costumes, e muitas vezes eram inimigas entre si. Logicamente, né? Que os portugueses vão se aproveitar disso, como outros europeus que vão para cá, para a região, holandeses, ingleses, etc., né? Até franceses, que vão criar um vínculo, tá? Com essas tribos, tá ok? E desses vínculos, né? Por exemplo, os caetés aqui em Alagoas, como também foi em Pernambuco, eles vão fazer esse vínculo relacionado à extração de alguns produtos e à expulsão dos próprios portugueses, tá ok? Aí ele vai falar aqui, ó. Um deles, né? Que era justamente o donatário que tomou posse das capitanias, era Duarte Coelho, tá? Esse cara daqui, ele foi justamente importante nesse processo de desocupação de algumas tribos indígenas da região, né? De Pernambuco, ali da área. E ele foi o donatário da Capitania de Pernambuco, né? Que foi uma das que prosperaram, né? E ele vai ser inicialmente chamado aqui, como ele vai observar, de Capitania da Nova Lusitana, tá ok? A Nova Lusitana. Nesse conceito aqui, ele vai dar em 1535. Aqui já vai justamente falar de período colonial, né? O período colonial que vocês estendem aqui, né? Que ele se baseia no período pré-colonial, que é um período que eles vão justamente tentar descobrir, tentar analisar as terras brasileiras, tá? Ele vai fazer algumas campanhas de reconhecimento da região. E durante essas campanhas, você vai ter algumas figuras, né? Que ele vai dar sobre a ideia do próprio escambo com algumas tribos indígenas, tá? E Duarte Coelho, ele vem justamente para ser o donatário e mudar essa questão relacionada. E ele vai justamente por aqui, ó. Foi fundado o povoado de Olinda, tá? Olinda, ela tem uma questão importante aqui, porque futuramente ela vai servir como, é... Essa questão com os senhores de engenho, tá? A plantação de cana de açúcar. E isso aqui, ó. Ela vai passar a ser vila em 1537, tá? Ela vai ter esse contexto interessante aqui, que ela vai passar a ser vila. E igualmente aqui, ó. Em 1537, foi fundada a cidade de Recife. Lembrando que esse processo aqui, ele vai passar pela ideia da Guerra dos Mascates. Esse futuramento, lógico, né? Mas nesse conceito aqui, vai ser encontrado, principalmente no sertão de Pernambuco, né? Essas questões aqui de sítios arqueológicos referentes a essa questão do período pré, tá? Do período aqui pré-histórico. E é interessante vocês analisarem, né? A gente pode pensar até assim, pô, mas isso caiu em questão. Vai cair na prova? Já caiu em prova. Por mais que você pense, poxa, mas polícia... A gente vai tratar com essa ideia do período da pré-história. Pré-história de Pernambuco, logicamente que vai. E lembrando que em Pernambuco tem o segundo, né? Maior sítio arqueológico do Brasil, tá? Então você vê como isso tem um fator importante. Inclusive, esse fator importante vai vir justamente com essa ideia da colonização, tá? Algumas tribos ali que vão ser empregadas já em Pernambuco, né? A gente tem outras tribos também empregadas na Bahia. E essa faixa de extensão territorial de Pernambuco vai ser importante justamente com essa ideia. Porque o índio, ele vai fazer parte da mão de obra, tá? Os silvícolas vão fazer parte da mão de obra justamente até na extração da cana-de-açúcar. Não só cana-de-açúcar. A gente lembra também Pau Brasil que vem antes, tá ok? Safo, firmou, aprovou. Vamos lá. Vamos seguindo esse raciocínio que vai dar certíssimo, tá, pessoal? Vamos lá. Qualquer discrepância aqui, a gente vai analisando, tá? Esse conceito, tá? Vamos lá seguindo aqui, ó. Durante essa colônia, por exemplo, de Pernambuco aqui, você vai imaginar o seguinte, ó. Graças, tá? Ao cultivo da cana-de-açúcar. Graças ao cultivo aqui da cana-de-açúcar, a capitania de Pernambuco, ela vai prosperar, tá? Ela vai prosperar juntamente com a capitania, tá? A capitania de São Vicente. São Vicente aqui, que vai ficar justamente na região de São Paulo. Mas a capitania de Pernambuco, ela vai prosperar referente a essa ideia da cana-de-açúcar. Aí vai surgir a figura aqui justamente do que a gente falou de Duarte, né? O Hélio, a ideia. Então, ali, ó. Ele vai tratar aqui o conceito aqui, ó. A princípio, os portugueses utilizaram da mão de obra indígena, né? Como a gente tinha falado sobre essa questão. Ela vai justamente, né? Se basear, a princípio, com a ideia do escambo, tá? A ideia do escambo aqui, ó. Então, no entanto, os senhores de engenho passam a usar pessoas escravizadas negras. Aí vem justamente aquele conceito que vai se procurar na África, né? Em algumas regiões, inclusive no Congo. Pra trazer isso com o alvará, logicamente, né? Da monarquia portuguesa. Então, essas pessoas escravizadas, elas vão fazer justamente essa junção. Tanto os indígenas, tá? Os silvícolas ou os nativos da terra, né? Os escravos nativos da terra. Como também os escravos africanos. Que já tinha prática justamente nesse cultivo da cana-de-açúcar. Ok? Então, ali, ó. Devido ao lucrativo comércio de escravos com as colônias portuguesas na África, tá, pessoal? Então, esse mercado altamente lucrativo, que vai até render muito mais dinheiro do que a ideia referente ao plantio da cana-de-açúcar, vai ser um dos principais comércios aqui do Brasil. E, querendo ou não, Pernambuco vai herdar, né? Uma coisa que não é tão interessante, que vai ser um dos primeiros portos, tá? De comercialização de escravos do Brasil. Firmou, pessoal? Então, aqui a gente vai analisar. A gente vai contextualizar essa ideia aqui, justamente, da vinda, né? Dos africanos pra cá. Não deixando de lado essa ideia dos próprios indígenas aqui da terra, que vão servir como mão de obra escrava, com a prática do escambo, seguido do estampo, tá ok? Então, essa prática daí, o índio, como ele sempre trabalhou de subsistência, ele praticamente não vai dar conta. E lembrando que esse processo, ele vai ser até que gradativo. Porque o índio, como não tinha o costume de trabalhar em larga escala, tá? Ele vai tentar fugir. Vai haver algumas rebeliões de índios, tá? E esse processo só vai mudar um pouco quando vai aparecer a figura dos jesuítas, tá? Esses jesuítas vão chegar aqui no Brasil, tá? Eles vão catequizar os índios, os transformando em índios mansos, tá? E esse processo de civilidade, né? No caso, eles vão civilizar o indígena a falar o português. Ele vai trazer a cultura europeia, inclusive o cristianismo, dentre outras ordens também, tá? Como até os próprios beneditanos. Firmou essa ideia. Então, assim, todo esse processo aqui que ele vai analisar, referente à cana-de-açúcar, que é o principal comércio, tá? Lembrando que o primeiro não foi do Arte da Costa, mas do Arte Coelho, né? No caso, ele vai trazer um conceito aí. E ele vai ser um dos primeiros a trazer a tecnologia de engenhos, que vai ser importante para o processo de larga escala. E vai se tornar um dos principais comércios da coroa portuguesa. Beleza? Segue comigo. Continua aqui, viu, pessoal? Tratando essa ideia, vamos seguindo aqui o conceito. Olha só como ele fala aqui também, ó. Capitania de Pernambuco, povoada, né? Incorporava aqui o que a chamamos hoje de Estado da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e o Ceará. Então, aqui era como era feito o Estado. No caso, aqui, ele fazia fronteira com a Bahia, a ideia, né? Ia até uma longa escala. E todo esse território aqui era o território pernambucano. Inclusive, até uma própria parte aqui da Bahia, né? Como vocês podem analisar aqui, esse contexto aqui. Então, olha só como era gigante, né? Até ele ser desmembrado. Então, segue aqui ainda, tá, pessoal? De olho nesse lance. Então, aqui, ó. Sobre, por exemplo, aqui como ele vai analisar, a ideia da colonização de Pernambuco. Firmem aí a questão da colonização de Pernambuco, pessoal. Olha só. A capitania de Pernambuco se tornara uma das mais ricas. Ih, rapaz. Por mais legal que isso aqui seja, vai trazer um certo problema. Por quê? Quanto mais rica, né? A gente sabe que tem esse processo de problemas relacionados aqui, justamente na colônia portuguesa, de algumas outras nações europeias. Inclusive, aqui, ó. Ingleses, holandeses e os franceses. Exaltando a ideia, tá? Holanda. Por que Holanda? A Holanda vai ter um período que ela vai dominar a região de Pernambuco. Tá ok, pessoal? E os ingleses, eles vão se aproveitar disso, inclusive até mandando alguns corsários aqui à região, para pegar produtos, né, que eram feitos ali em Pernambuco. Porque a gente pode pensar, pô, mas só era cana de açúcar? Não. Não era só cana de açúcar. Você vai ter alguns produtos também, como algodão, criação de gado. Tá ok, pessoal? Dentre outros produtos aqui, hein? Então, ali, ó. Você vai ter o quê? Justamente essa nação rica aqui, porque Pernambuco vai florescer, né, financeiramente. Isso é importante até para a colônia, no caso portuguesa, né? Para o Portugal, vai lucrar muito com isso aqui. E esse fato vai atrair atenção, como eu tenho falado aqui para vocês, tanto de ingleses, holandeses e franceses. Gerando aqui o nordeste, holandês. Tá aqui a ideia dos holandeses, né? Holanda aqui. Então, aqui, sobre a ideia daqui, por exemplo, importante lembrar que, nessa época, Portugal estava unido com a Espanha. Portugal, Espanha, você vai ter a União Ibérica, né? Portugal aqui, ele vai passar por um processo que ele vai ficar sob o domínio da Espanha. Espanha, isso é importante, pessoal. Todo esse contexto aqui da história de Pernambuco, ela é importante. E esse período é conhecido como União Ibérica, onde Portugal não deixa herdeiros e vai acabar o quê? A Espanha vai tomar posse desse processo aqui do Império. Aí vale lembrar o seguinte, durante esse processo aqui de domínio espanhol, é interessante a gente lembrar que Portugal que ficou sob o cargo administrativo desta região. Por quê? Como eles já sabiam lidar com esse tipo de produto, ficaria mais fácil, tá? Dele justamente saberem como administrar, né? Como lucrar ali na região. E vale outro processo aqui também, a gente lembrando, a gente vai lembrar também outro processo aqui que é importante também nesse conceito aqui da União Ibérica, é que a Espanha, ela tinha como inimigo justamente, né? Os espanhóis, né? Tanto por uma questão ali de que já foram colônia, tá? Os holandeses já foram colônia e a Espanha, né? E também por outro ator interessante, que é a religiosidade, né? Os holandeses, eles eram protestantes, tá ok, pessoal? Eles vinham de um conceito, no caso que era do conceito calvinista. E para os... Tanto para a Espanha como para Portugal, isto era um problema, tá? Lembrando também sobre essa questão aqui de Portugal e Espanha, que a gente vale salientar, sobre essa questão religiosa, tá? Dos reinos ibéricos aqui, né? Os países fortemente católicos. É sobre a ideia de que Portugal, antes dessa questão da União Ibérica, ele tinha um acordo com os holandeses nesse comércio, tá? E do refino do açúcar. E com a União Ibérica, justamente porque eles têm como inimigo em comum ali, no caso, a Espanha e a Holanda, tá? Eles vão justamente expulsar os holandeses da região. Aí ele fala, por exemplo, aqui por sua vez, a Espanha estava em guerra com a Inglaterra e Holanda. Tá ok, pessoal? Então aqui, os holandeses tomaram o Recife em 1595, tá? A ideia é essa aqui, 1595, tá ok? Vou mostrar aqui para os senhores essa parte aqui referente. Em 1500, em 1595, aqui vocês firmam aqui, e eles vão fazer o quê, ó? Levaram vários produtos valiosos, como açúcar, madeira e algodão. Então, lembrando que os holandeses, aqui quando vocês analisam a questão dos holandeses, vai ser importante, os holandeses vão ser importantes nesse refino do açúcar. Aí você pergunta assim, e o declínio? A gente vai ver logo depois a questão do declínio. Ele vem graças justamente a essa questão do mercado do açúcar holandês. Não só isso também, né? Na Europa, por exemplo, durante a Era Napoleônica, você tem o refino do açúcar de beterraba também, né? E isso vai fazer que deixar de lado o açúcar brasileiro. Não vai ficar esquecido, mas não vai se tornar mais o principal produto referente ao comércio do açúcar. Beleza, pessoal? Voltando aqui à ideia, né? Vamos seguindo aqui o conceito. Quando ele dá a ideia que a gente já tinha frisado aqui, né, por alto, a questão da pré-história de Pernambuco. Então, o território onde hoje é o estado de Pernambuco, ele era povoado, né, como a gente tinha falado aqui, por várias tribos. Beleza, a gente frisou isso aqui logo no início. E aqui, dessas várias tribos aqui, inclusive aqui os Caetés e os Tabajaras, que são tribos mais antigas, na região que hoje corresponde ao estado de Pernambuco, foram edificados vestígios de ocupação humana. E ele fala aqui, superiorizar 11, tá? Mil anos aqui, ó. Na região de Xã do Caboclo. Pessoal, isso aqui é muito interessante para a gente analisar, porque pode ser que vai cair na tua prova, porque, geralmente, eles vão colocar uma questão aqui de história da pré-história de Pernambuco. E também na região de Bom Jardim, Funa do Estrago, em Brejo da Madre de Deus. Olha só mais um local aqui para vocês frisarem aqui, pegar esse bisu. E nessa última região foi descoberto um importante necrópole, ou seja, um cemitério. E nesse cemitério foi encontrado 83 esqueletos humanos. Isso em bom estado de conservação. E, logicamente, que só não foram encontrados essa questão de esqueleto, pessoal. Foi encontrado, logicamente, algumas indumentárias e alguns produtos, como eu falei para vocês, ferramentas. Ferramentas foram encontradas nessa região aqui. E é importante lembrar, justamente, aqui, ó, que com 125 metros quadrados de área coberta, tá? Essa questão no estado de Pernambuco. Beleza? Se você ainda frisou, vem comigo, vai seguindo aqui, vem buscar a tua aprovação e você vai conseguir, pessoal. Vamos lá. Tá ok? Dessa questão aqui, ó, justamente nessas ideias aqui desses sítios arqueológicos, tá? Dessa região, vale lembrar, pessoal, que algumas regiões, elas não recebem apoio do governo, tá? Para a questão da preservação dessa área daí. E seguindo aqui, ó, pré-história de Pernambuco ainda. Os grupos indígenas que vão habitar essa questão aqui, o estado, identificou-se a tradição, cultural Itaparica, que é uma região que ela vai ser justamente tomada, ela vai ser cercada por corais, tá ok? Ó, responsável pela confecção de artefatos líticos. Esse artefato lítico, se ele quer falar o quê? Artefatos feitos de pedra, tá ok, pessoal? E ali a ideia, ó, ele fala pedra lascada, que é aquele movimento de uma pedra mais rústica, né? Onde eles batiam para poder gerar alguma espécie de equipamento que ele fosse usar justamente para caçar, né? Para pescar, né? Para cortar uma carne, um peixe, etc. E ele vai daqui, ó. Esses artefatos, eles foram datados de 6 mil anos. E isso tudo no região aqui, ó, do agreste pernambucano, tá? Além disso aqui, pessoal, que vocês vão daqui a pouco, aqui vão ver daqui a pouco, as famosas pinturas rupestres. Dentro dessas pinturas, você vai ter algumas pinturas feitas à mão, tá ok? E eles vão retratar tanto o cotidiano deles, né? Uma caça, algo vivenciado que fosse novo ali para eles, e até figuras talhadas ali de uma mão. Uma mão, por exemplo, que eles pintaram, tá ok? E isso tudo datado há 2 mil anos, tá? Antes do presente. Atribuídas à subtradição denominada Cariris Vermelhos. Esses Cariris Vermelhos são uma tribo aqui, ó, que eles denominam algo mais antigo, né? É algo mais anterior aos Cariris que viriam depois, né? Até que, como ele fala, na época da colonização portuguesa, habitavam o litoral pernambucano. Aí ele vai tratar aqui os Caetés, que vão se estender até a região do São Francisco. Ali aqui, por exemplo, eles vão ser originários da região de São Miguel, tá? São Miguel dos Campos. Então, aqui, os Tabajares, olha aqui, ó. Já deram as desaparecidos. É interessante falar que os Caetés foram exterminados, né? Devido a uma bula papal. E tudo isso devido ao Bispo Sardinha, tá? Os Caetés, eles vão ter essa questão aqui do Bispo Sardinha, tá, pessoal? O Bispo Sardinha, que teve o seu navio naufragado. E dessa questão do navio naufragado, vocês vão ter justamente que joga a ideia de que ele foi consumido por um ritual, né, de antropofagia pelos índios Caetés. E, com isso, foi gerada uma bula papal pedindo o extermínio dessa tribo aí, ó. Então, ó, nos brejos, tá, a altitude do Estado, ainda é possível encontrar grupos indígenas, remanescentes das antigas tradições, como o Pancararu, na região aqui, e o Atikun também, tá? Esse Pancararu, pra quem não lembra, né, em Itacaratu, é uma tribo. Vocês já devem ter visto algo relacionado. Eles vão à indumentária, que é interessante. E essa indumentária é feita de palha, tá? E essa tribo daí, eles justamente fazem esses rituais referentes a uma boa plantação, né, a questão da lavoura, a ideia, justamente, de algo que aconteça de positivo na tribo, tá? E ele é presente na região de Pernambuco, né, até como uma tribo extremamente antiga na região, tá? Infelizmente, como falei, os Caetés, tá, eles não existem mais, né, devido a essa questão do extermínio em nenhuma região mais, tá? Mas fica aí essa ideia da mística, né, da antropofagia praticada por eles, beleza, pessoal? Vamos lá, seguindo ainda aqui. Vamos lá, voltando aqui. Seguindo aqui, ó. Os índios, né, como a gente sabe, acho que você já deve ter visto isso até na época de colégio mesmo, mas é interessante sempre a gente lembrar, porque na hora, né, a gente precisa fazer uma argumentação aqui, uma contextualização sobre o que é o processo. Então, ali, os índios sobreviveram em quê? Da caça, fechou. Pesca, ok. E da agricultura. Olha como isso aqui é importante, né? Então, por isso que ele geralmente ficava em umas áreas, tá, mais abundante em água, né, porque isso seria mais fácil, tanto justamente para eles seguirem essa questão da alimentação, tá, e até da plantação. E eles aqui, ó, nem esta última, por exemplo, aqui, porém, servia para ligá-los permanentemente a um território. Então, aqui, eles se fixavam nos vales de rios, geralmente navegáveis, tá, porque eles poderiam fazer travessias nessa região, onde existiam terras férteis, inclusive algumas escavações perto do São Francisco, foram encontrados até também corpos, né, naquela região, como se fosse uma necrópole também. Então, permaneciam num lugar por cerca de quatro anos e depois, tá, desgotados dos recursos, eles viviam como semissedentários e até essa questão do nomadismo, né, eles saíam de uma região para outra à procura de novos mantimentos. Então, ali, ó, eles migravam para outra região no regime de semissedentarismo, né, porque assim, eles não fixavam referentemente numa região, né, trazendo essa ideia do nomadismo. Então, seguindo aqui sobre a ideia ainda, pessoal, né, não vamos deixar de lado aqui o contexto, a gente fixando aqui sobre esse processo aqui da pré-história de Pernambuco, as adeus eram formadas por ocas, você já deve ter visto também essa questão das ocas, que eram as cabanas onde eles viviam. E nessas cabanas aqui, geralmente, como elas eram habitações coletivas, né, por abrigar muita pessoa, né, então, esses abrigos aqui, eles tinham justamente, eles conseguiam abrigar em média de 85 a 140 moradores. O índios, aqui a ideia, e suas paredes, elas tinham madeira trançada, como se for, e eram recobertas por sapê, essa questão do sapê aqui, que é importante até no nosso terreno, aqui no nosso território, que ele é em abundância, então, aqui as várias aldeias se ligavam entre si, através de trilhas, e que uniu também o litoral do interior. Lembrando, novamente, tá, pessoal, que a gente tem essa questão aqui, por exemplo, da ideia das tribos indígenas, tá, ok? As tribos indígenas, não é porque elas viviam aqui próximas, como a gente acabou de ver aqui, não, não quer dizer que eles viviam em harmonia, né, como a gente falou, tinham muitas tribos que tinham problema entre eles. Inclusive, né, os europeus usavam isso justamente para fazer alianças, e dessas alianças, né, gerar alguns conflitos. Alguns conflitos, por exemplo, que a gente vai observar como as guerras bárbaras que vão acontecer aqui no território de Pernambuco. das guerras bárbaras que vão acontecer, vão ser algumas tribos que vão se unificar num bem comum, que é justamente para tentar expulsar esses portugueses da região, né, ou os invasores da região. E nesse conceito aqui que a gente vai observar, é justamente que essas tribos, elas tinham conflito entre elas mesmas. Então, por exemplo, se um português, ele invadir uma região, ele vai se aliar a alguma tribo, alguma outra tribo que não tinha, né, um parentesco, uma aliança com essa tribo aí que serviam os portugueses, vai se aliar a outros grupamentos. Um, por exemplo, um deles é os próprios holandeses, né, que vão se aliar com algumas tribos justamente para conhecer a região, mapear a região e ter uma melhor logística, tá, para que alguns ataques sejam feitos. Firmou? Beleza? Vem comigo, prossegue a ideia aqui, viu, pessoal? Então aqui, ó, fixando a questão da pré-história, como a gente acabou de analisar aqui, tá, você aí, futuro aprovado do concurso da Polícia Militar de Pernambuco, né, não é bicho de sete cabeças, então vamos lá seguir aqui, vamos facilitar para você, tá, pessoal? Aqui no Monstro Concurso. Então aqui, ó, sobre a pré-história, olha só que você analisa aí justamente essa ideia, né, esse conceito aqui, ó, das pinturas rupestres, tá, pessoal? Essa questão da pintura, que são esses documentos que você analisa aqui, ó, deixados por nossos antepassados, tá, pessoal? Essas tribos aqui que viveram na região, eles vão deixar esse registro aqui, já que eles não tinham ainda domínio sobre a escrita, tá? Não tinham esse domínio. Então aqui o que resta é justamente essa convivência que vai facilitar com que nós, tá, pesquisadores ou até pessoas como turistas, né, ou curiosas, venham a entender realmente o que aconteceu nesse contexto de época aqui, ó. Então, várias importâncias aqui, pessoal, para vocês aí, ó, que não vem necessariamente tão importância nessa questão do pré-histórico, ó, aqui, ó, pré-história pernambucana, olha o que ele fala aqui, ó, segundo o maior parque arqueológico, né, que é o Parque Nacional de Catimbao, né, Catimbao aqui, ó, pessoal. Esse parque aqui, né, pode ser que caia em prova, então, assim, é interessante você anotar essa ideia aqui, ó, de Catimbao, que fica entre o agreste e o sertão. E isso se torna aqui a primeira referência ao se falar de arque rupestre em Pernambuco, né, relacionado a esses registros deixados por nossos antepassados ou essas tribos aqui, ó, que vão se alojar na região. O local aqui, ó, criado em 2002, só fica atrás do Parque Nacional de Capivara que fica no Piauí. Beleza, firmou. O que pouca gente vai saber sobre essa questão que ele vai adotar aqui, ó, o estado aqui, ó, há nada menos que 300, olha os dados aí, pessoal, que sempre é importante aqui, ó, 353 locais de grafismo, tá, ou relacionado a pinturas rupestres aqui, ó, o grafismo rupestre, dentre eles, figuras de animais, como eu falei, né, figuras de marcas de dedo, de mão, né, o convívio de uma caça, e alguns até aí, aqui, ficam até naquele imaginário do que realmente, né, aconteceu ali, o que realmente é aquilo ali. E essa foto aqui é justamente desse sítio arqueológico de Catimbal, beleza, pessoal? Segue a ideia aqui, vamos prosseguir nesse contexto. Então, ali, ó, uma observação aqui trazida para os senhores, tá, olha só, apesar da quantidade de sítios arqueológicos, que são muitos, tá, ok, mais de 300 pinturas, tá, como foi visto, tá, pinturas ali, né, rupestres, rupestres, olha só, espalhados pelo estado, muitos locais deixam de explorar ou mesmo de desconhecer a riqueza histórica. Então, aqui, ó, ele vai alertar essa ideia que é importante esse dado para vocês, né, inclusive na região aqui de Salgueiro, que ele vai citar como exemplo, tem sido mais utilizado por escolas, tá, essas regiões aqui de sítios arqueológicos, esses sítios aqui, e ele vai dizer aqui, ó, que trazem os alunos para cá, atualmente o turismo não está sendo aproveitado, né, olha, esse dado aqui é importante, o turismo, destaca que os senhores não está sendo aproveitado. Por que não está sendo aproveitado, pessoal? Não há recursos da União destinado a esse processo, né, esse destinado, ele está falando justamente ao que, pessoal? Aos sítios, tá? Essas áreas, né, de estudo, né, essas questões aqui, ó, relacionado aos estudos da região, né, porque esses estudos aqui e essas áreas sendo aproveitadas, você vão trazer essa questão do turismo, que é importante, tá? E isso tudo, né, são dados referentes aqui ao prefeito Marcondes, que é um prefeito da região de Salgueiro, ele vai trazer essa contestação referente a essa falta de investimento nessas regiões de sítio arqueológico, que vai acabar sendo até perdida, né, pessoal? Então, isso aqui é importante, é um dado importante para você aí, ó, com o pulseiro, anotar, tá? Relacionado à pré-história. Firmou, pessoal? Vamos seguindo o plano. Olha só, sobre a colonização ali, a gente vai ter alguns destaques aqui relacionados, tá? A questão, por exemplo, da tradição nordeste, ela vai trazer em si, no geral, aqui, ó, algumas variedades de temas, tá ok? Ó, variedades de temas. E nessa variedade aqui, você vai ter conteúdo de cenas, de cerimoniais, caça, luta e até sobre sexo. O importante é a observância da figura humana, do cotidiano dessas pessoas e também de animais, como a gente já frisado aqui essa ideia. Como presença de atributos, ornamentos, tá? Que vai ser encontrado, armas e instrumentos que fazem parte da composição gráfica das pinturas rupestes, tá, pessoal? Que vão acompanhar com figuras humanas como representantes dessa situação. No Agreste, você percebe aqui a ideia? Possui figuras humanas ou animais completamente preenchidas e tem como características marcantes mãos, tá? As mãos desenhadas formando figuras mais elaboradas, né? Como a palma dos dedos, que era algo ali que eles tentavam adivinhar, tentavam entender o que estava acontecendo ali. Então, esse é o importante justamente dessas áreas. Aí, vem aqui para vocês, tá? Não ficando aqui de lado para a gente justamente visurar essa questão. Vamos aqui dar uma visurada aqui nessa ideia. Olha só. Nesse processo aqui, por exemplo, você vai ter aqui a Confederação dos Careristas que a gente já tinha adotado essa ideia, já tinha abordado sobre esse processo. A gente tinha abordado sobre esse processo da Confederação dos Careristas, que é também conhecida como Guerras Bárbaras. Não cai nessa ideia. Pô, mas o professor disse que era a Confederação dos Careristas. Mas aqui na prova caiu sobre Guerras Bárbaras. É a mesma coisa, viu, pessoal? Então, você vai frisar ali, por exemplo, que é um movimento de resistência indígena. Justamente sobre essa resistência em relação à ocupação da terra. Dessa questão da ocupação da terra, algumas tribos vão se unir em um bem em comum e vão pegar em armas para tentar expulsar os portugueses da região. E esse conceito aqui vai estar entre 1683, 1683, 1683 a 1713. Essa questão aqui dessa luta, luta contra os portugueses. Aí você frisa aí esse conceito aqui, pessoal, da luta contra os portugueses referente a esse processo aqui, que você vai analisar o que foi realmente esses portugueses. O que é que eles vão fazer esses portugueses? Eles vão escravizar. Vão escravizar os índios. Frisa aí a ideia, pessoal, que eles vão escravizar os indígenas. essa confederação aqui dos Cariris. Ok, pessoal? Vem aqui nesse bizu. Então, é importante essa ideia da confederação dos Cariris, que a gente vai analisar agora aqui, que era justamente uma batalha contra a ocupação da terra. Vem comigo, preste atenção aqui no que eu vou mostrar para vocês aqui nesse slide, para você fazer suas anotações, para você tentar compreender melhor. Então, aqui, fiz a ideia da confederação dos Cariris aqui, que ele vai entender, que é justamente como a gente falou aqui, resistência. A palavra-chave é essa aqui, pessoal, resistência. Ok? A palavra-chave é resistência indígena. E nesse conceito da revista aqui, corrida no Nordeste, para ser mais exata ali, apesar que ele fala aqui principalmente no Ceará, mas não deixando de lado que ele vai ter também a sua repercussão em Pernambuco. Então, ali, as datas aí de 1683 a 1713 e a principal causa desse movimento, como falei para você, além da oposição, é a presença e ocupação dos portugueses em suas terras. Então, ali, os indígenas também eram contrários à ação portuguesa, que era de escravizar indígenas. Pessoal, isso aqui que você datar sobre as datas aqui referentes, você vai ter a presença dos bandeirantes. Olha só que legal aqui, pessoal, dos bandeirantes. E também essa ideia daqui, os portugueses que sejam avisados e também vendendo como mercadoria. Quem era essa mercadoria ou indígena? Então, foca nesse processo aí, pessoal, que você vai dar a ideia daqui de Pernambuco com uma questão até dos bandeirantes. A vivência desses bandeirantes que vão ser chamados para justamente fazerem parte do conceito do extermínio dos indígenas. Está ok? Beleza? Frisou? Tranquilo? Segue agora a próxima dica, pessoal. Então, pessoal, nesse contexto que a gente acabou de analisar é justamente sobre essa questão aqui da invasão da região, da ocupação desse território e até do conceito dos índios pegarem armas para lutar contra esse movimento que vai gerar aqui de portugueses que vão justamente ocupar as terras, criar gado na região, plantar até cana também nessa região e dos bandeirantes que vai vir justamente até em outras regiões do Brasil aqui na questão da extração do indígena. Daqui a pouco a gente vai analisar aqui o novo conceito aqui sobre essa ideia. Vai ter uma continuação sobre essa ideia da capitania aqui e da confederação dos carenis e daqui a pouco a gente chega junto. Pessoal, valeu e aguardo aqui o próximo slide para vocês. Falou! Valeu!